Opa, e aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem? Mais uma vez, galera, pra perguntar, dessa vez aqui mais um videozinho, mais um pro nosso querido Jojo, dança com essa sériezinha, né, cara? Com certeza, cara, vamos lá pra mais um. Uhum, e o que é pau vai tourar, né, mano? Uhum. E galera, a gente, vou pedir pra deixar aquele likezão bolado, não deixar de se inscrever aqui embaixo do canal, ativar isso também é muito, muito importante. E também, é claro, mano, se vocês puderem, né, mano, tem uma hora de ser mais de membros aqui, né, mano? Com certeza, quem puder, dê uma olhada que vale muito a pena, são mais de 400 vídeos exclusivos, todo o conteúdo do canal saindo de forma antecipada, vale muito a pena se tornar um membro do canal. Uhum. Pra quem é membro do canal, é só agradecer pela força, obrigado, vocês que estão mantendo o canal de pé, agradecer em especial ao Gabriel, que dá uma força tremenda. Cara, vamos lá, né, velho? Exato, velho, foi muito bem dito, foi muito essa, foi incrível, isso é pra gente mesmo de verdade. Temos que agradecer, vocês são fera mesmo. E, cara, agradecer ao Gabriel Zão em especial, né, mano, que foi a lenda aí que tá conosco aí desde muito tempo. Não só, mas como há várias pessoas que estão fortalecendo a gente há muito tempo, tá aí junto conosco. Muito obrigado. Lembrando que, mano, é o meme que mantém a gente no YouTube, então ajuda muito a gente, mas de verdade. Se é mais longas, cara, bora lá, então. Um, dois, três, vai. Um, dois, três. Ó, mandou as bolhas já, hein. Aham. Ó, machucou o dedão, hein. É. Ó a pose, ó. Tu mandou uma pose dessa aí? É essa. Eu não, mano, só ir fora. Eita, o cara quer criar um furacão com as madeixas do cabelo. Aham. Esse é os dois príncipes, né? Não, qual que é o cara que é o... Que é o segurança deles? Eu não sei. Olha, cortou, mano. Não adianta fechar o olho, pô. Vai cortar aqui a pupila? Isso aqui não é de aço, pô. O que que adianta fechar o olho? É, o Ramon. Caralho, o clã do Ramon, então os caras já eram antigão, tá ligado? Que da hora. Ramon já é antigão, mano. A mãozica, né, mano? O loiro é o mais baixo aí, né? Aparenta, né? Eu não sei se é porque em cada frame geralmente muda, né? Cor do cabelo, pá, então... Já era. Ele sabe anotar, né? É, o Santana não sabia, né? Esses aí é pra tomar. Olha, deixar vivo pra poder... Ele real perdeu o olho mesmo, cê viu, né? Foi. Ele quer participar, né? Esse cara é muito bom, velho. Vamos ver qual que é a técnica dele, vamos ver. Ih, pegou aquele brinquedo. É. Esse é velho, viu? Esse quando pegava na mão doía, viu? Ai, cara, é muito que coisa que aconteceria, né? Bater o próprio dedo na cabeça. Esse é velho, né? E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, oi. Errou Desmereceu Tô aqui real, né? Com certeza que eu contei por Deus antigamente, né? Ah, aí tudo bem, né? Então... Tem que pegar a tampa de volta, mano. Mas você sabe quem se dá bem contra qualquer tipo de oponente, cara? Nossa, patético. Eu sei muito bem, cara. Os membros do canal, né, cara? É, claro, né, mano? As coisas já prontas, tudo participado, nem exclusivo, um catálogo enorme pra se divertir. E o próprio Jojo muito participado, né? Então... Eu gostei desse cara, sabia? As frases dele é maneira, tipo... A vida humana é muito curta, antes de ser o seu fim. Ah, vota e você é mais forte, tá ligado? Parece interessante esse personagem. Tipo, um truque de mago, né? Sim. É bem um truque de mágico, tá vendo? E aí, eles botaram os detalhes aqui na mão. Ah, ele tem a... Nossa. A coisa, né? Desviou com tudo, mano. É, o corpo dele é... É que nem o Santana, pô. Sim. É mais rápido. É mais rápido. Nossa. Puta, cortou. Por isso que ele falou um minuto. É. Tá jorrando. Tá jorrando. Tá jorrando. Ah, vim até ele. Toma, Nucrânia. Nossa. Pegou, mas não sei se vai ser o suficiente. Não sei se vai ser o suficiente. Não sei se vai ser o suficiente. Nós fizemos um rombão, velho. Tá. Ó, comercial. Voltamos. É, onde seria, né? Nossa, merendão, velho. Mas sabe que não tá dando muito efeito, né? É, mas... É. 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 Eu acho que vai jogar areia nele. Uhum. Uma Beyblade, velho. Ah, vai puxar ele até o bagulho. Já foi, já tomou a ventaninha, já. Eita, tem uma... Não, foi, é mix da música, né? Foi mix da música. Ah. 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 É, o Levanta, óbvio, né? O Teodio, né? O que você tá falando, cara? Muito bom, né? Que ele... O cara é muito foda, velho. Muito da hora, né, velho? Ele é muito foda, né? Ele deitou de novo. Ah. 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 Ah, pô. Ele não vai, óbvio que não vai, né? O César aí tá maluco, né? Ah. Ele vai. Ah, mete o... É, vai ver uma grande diferença do Júlio desse pro outro, né? E aqui está o porquê. Ele vai evacuar embora junto com ele. Olha lá. Vai. Óbvio que ele não vai abandonar. O Júlio é muito bom, velho. Eu... Eu... Olha só. Olha só. Pensa, pensa, pô. No Hero, né, cara? Ele acha que ele é um verdadeiro herói, cara? Ele é. Ele não é um gentleman, né? Mas ele é um verdadeiro herói. Como o All Might fala, sempre sorrindo, né, Mário? Não importa a situação. Então... Meu Deus, cara. Desculpa a China. Ele que costuma prever as coisas, né? É. Zero por cento. Ah, ele tem o último truque, né? Sempre. Jogando muito do cara. Que ele viu que ele ia deixar o cara viva, né? Uhum. Se... 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 E a bomba está ali, você viu? Eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver Mano, a bomba não estoura, hein, velho É o ACDC, caralho, é a banda É Nossa, cara Meu Deus Eu vou te ver, eu vou te ver Vai pegar o Speedwagon, quer ver? Não, é um anel Olha lá, é um anel especial Só, o quê? Ah, é um anel do coração, ah É um anel do coração Caralho, é um anel do coração Muito da hora As mecânicas dele pegando Por liseu de Roma, olha Tem outra, né, nele Tem outra, né, nele Esse deve ser o mais forte, mano Que ele é o mais... Obrigado É, o que tá... Não Mas o outro cara só apareceu pra fuder ele Porque ele nem falou quanto tempo que é Quando tem que pegar o antídoto, tá ligado? Então Bígamo Ah, você viu a referência, né Que tipo Que isso Eu não sei o significado Mas deve ser alguma coisa tipo Igual o... É, que casa mais de uma vez Ou que... Poli-amor, tá ligado? Coisa desse tipo Ah Casa com mais de uma pessoa, tá ligado? Tchau, tchau E eu já viraram amigos, ó Tá vendo? E assim acabou Ah, também Depois dessa, né Você não virasse amigo, né É, pô Não, é porque você falava Ah, esse vai ser diferente dos apps Ele aí, ó Não vai ser, não Ele que vai ensinar o Júlia A melhorar o Ramon dele, tá ligado? Rapazadinha Mas é isso Queria que você não tenha aqui no coração Foi bem da hora Ah Comenta aqui embaixo o que vocês acharam Como vocês vão curtir Não esquece de deixar aquele like Isso é muito importante Quer dizer mais uma coisa, cara? Não Então é isso, rapazadinha Muito, muito obrigado E valeu Falou Falou Não esquece de deixar aquele like